Estaduar, prosa, polícia e política com Marcos Pereira Olá! Muito boa noite! Boa noite a você meu amigo Acosta no nariz de novo, né? Para variar, é sagrado Quem vive, quem usa máscara sabe o que é E quem é alérgico muito mais Pessoal, hoje nós estamos começando Começamos o mês de julho agora, esses dias Dá um close aqui no Menoviano Só para ele tirar a máscara O pessoal vê que ele está mascarado também Vamos falar assim Para ver que ele está seguindo Nós estamos seguindo os protocolos A gente sai para a rua, mas a gente sai E aqui dentro dos nossos estúdios Não há essa necessidade Porque nós cumprimos o protocolo Regulamentar da OMS E você viu o presidente da OMS falando que vai piorar? O pior ainda está por vir? Não, mas eu vou ser obrigado a concordar com ele Douglas está assistindo, a Vanessa, a Cleonente Oi, todo mundo já chegando aí Um abraço, obrigado, gente Eu sou obrigado a concordar com ele Que eu vou dar um exemplo, você é claríssimo Que eu recebi aqui nos denúncios Aqui no Facebook da vida Era 5 horas da tarde Mas o pessoal mandou foto lá na porta do Reis Que a fila está chegando a Mato Grosso Eu queria saber se o mercado só funciona há 5 horas As pessoas têm mania Todo mundo é meio bilolado Veja bem, pessoal É igual ir à Caixa Federal Se você tem a porcaria do cartão O que você vai fazer na Caixa fora do horário? Vai fazer fila? No horário do funcionamento A Dona Maria Aparecida Pereira Um beijo, minha querida Eu passei lá na porta Me dá o vale-brinde aí Da Dona Maria Aparecida Eu passei lá na porta Me dá aqui Porque ontem você não me entregou É uma manta Me dá aqui Literalmente é uma manta Certo, porque você está muito lerdo, Toninho Tem que achar aqui no meio da barra Não, não tem problema não Não, aí igual eu estava falando Só para eu terminar, para você continuar Aí o povo reúne-se Parece que eles reúnem para conversar Na hora do almoço Eu passei lá na porta do almoço Estava vazio Passei lá cedo Por hora das 8h30 Estava vazio E eles reúnem Não, mas a culpa A culpa é do governante Não tinha aquele quadro do Jô Soares A culpa é do governo? A culpa é do governo Na minha época Eu não vi Jô Soares Que ele já tem quase 50 anos Que ele passou de passar Parou de passar Esse menino Fica me chamando de velho Que lhe indiretamente Todo dia Eu vou Eu tenho que ir lá na Nacional amanhã Eu quero mais uma vez Agradecer o Wanderilson Seabra Da Associa Nacional Aqui ó Eu estou com o vale-brinde Aqui na minha mão Dona Maria Aparecida Pereira Está aqui Cheio de carimbinho Você viu que ele tinha colocado Uma pia lá na porta Pessoal lavar a mão Exato Roubaram a pia? Não sei Não, mas eu acho que agora Ele colocou que ele tinha que pisar assim Pisar para Ah, tá Entendi Por falar nisso Deixa eu só olhar aqui Nós tivemos uma Uma ocorrência policial Ah, tá Eu não lembrei agora Não precisa nem olhar aqui não Acontece o seguinte Teve uma discussão ali na rodoviária Naquele pátio da rodoviária Naquele jardim da rodoviária O cara sentou o pau do outro Não, mas é paulada Paulo assim No bom sentido mesmo Não é figurado não É pau Pau Por causa da bicicleta Pegou emprestado Um devolveu E o outro chegou E começou aquela confusão E pau comeu Pegou emprestado Levolveu Literalmente Literalmente O pau comeu E o cara Além de não ter pegado a bicicleta De volta Ainda tomou a paulada Tá bom Gana isso Certinho Tá Então Essa foi a única ocorrência Registrada Nas últimas 24 horas A gente tem que Resguardar o nome Das pessoas envolvidas Agora Graças ao nosso querido STF Beijo pro STF Não pode pôr o foco Não pode pôr o fome O que é isso Você falar o nome do bandido aqui Eu tô mais claro Tem que delisar ele Né STF Mas vamos para o pensamento do dia Eu tô aí Você tem que arrumar uma musiquinha O pensamento do dia Tem aquele do Do Cleiderman lá Richard Cleiderman É porque nós É porque senão eles derrubam nós É porque é direito autoral Ah direito autoral Não Mas aquela tem umas que são de Eu vou achar uma bonitinha Como é que fala de uso Eu sei Comunitário Exato Não Ela já ultrapassou o limite Do uso Entendeu? É porque na internet Não existe isso não Não Tô falando pra você Não Não existe isso não Na internet O direito autoral é diferente Do restante Ô Cleonete É A Edna Mar Lindona A Cleonete Tá me perguntando O que é O que é 1 E 2 E 2 E 4 1 E 2 E 2 E 4 Bom Eu ia falar uma besteira Muito grande aqui agora Mas deixa pra lá Eu vou Eu vou pensar aqui Dona Cleonete Vou pensar aqui A minha mente Ela é Eu sei que normalmente 1 mais 1 é 3 Não Não Esquece isso Gente Hoje eu estou recebendo Meloviano Secretário Municipal de Agricultura E também Ainda está no Goiatuba ainda É Sou o segundo vice Segundo vice-presidente Do Goiatuba Esporte Clube Vamos falar sobre As atuações Da Secretaria Municipal De Agricultura E sobre Também lógico Evidente Não tem como Não falar Do Goiatuba Esporte Clube Tá bom Então aguenta aí Estou recebendo Meloviano aqui Nos nossos estúdios Um prazer enorme Prazer é todo meu Mas E Marcos Pereira É Eu tenho o pensamento Do dia Hoje Eu me deparei Com uma flor Pequena Nascida Entre as pedras Do meu quintal Uma pequena flor De pétalas minúsculas Com caule Muito sensível E comecei a imaginar Como poderia Em meio Aquelas pedras Um caule Tão sensível E pétalas Tão minúsculas Brotar Uma flor Tão linda E olhando Aquela flor Eu descobri Que Nós somos assim Não importa Se as pedras Nos apertam Nos oprimem Mas se tiver Uma fresta Se quer E se você quiser Brotar Se você quiser Florir Você vai Brotar Você vai Crescer E você vai Florir Olhando Aquela flor Eu me lembrei Também Que ela Possuía Um suave Aroma E lembrei Da vida E assim Somos nós Também Você pode Brotar Você pode Florir E além Disso tudo Ainda perfumar O ambiente Onde você está O que é a vida Se não Um nascer E renascer Diário E por que Você Não experimentou Renascer Por que você Se mata Todos os dias Carregando em si Ódio Mágoa Rancor Menosprezo Indeterminação Por que você Todos os dias Se oprime Dizendo a você mesmo Que você Quer O pior Para os outros Não Nasça E renasça Entre as pedras Faça do seu caule Mesmo que sensível Um instrumento De sustentação Para a flor Maravilhosa Que você é Então Perfume o ambiente Que você vive O ódio A mágoa Simplesmente Vão fazer com que você Destine O mau cheiro Que não provém De ti Porque você Foi criado Você foi Feito Com muito Amor Está no ar Mais um Prosa Polícia 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 Filosófico Hoje Mais ou Vem Da onde você Arrumpou esse texto Eu Não sei Nem eu É Deus que dá É Deus que dá E os caras ficam pirados da batatinha Falando Ah Vânia Santos Oi Vânia Um abraço Obrigado Eu não dou com onde acerta Esse negócio Dona Clonete Euripe Como é que é a pergunta Um Um E dois E dois E quatro Um E dois E dois E quatro Quer saber o resultado Não Ela falou que Quer que eu responda Eu não sei responder Essa não Ô Clonete Eu ia falar um monte de bobagem Aqui Mas não vou não Tá Vou pegar minha fichinha aqui Ó E personalizada Agradecendo a Vanessa Lá da Luxinhos Luxinhos Lá nisso Eu tava precisando do mimo daquilo Cara Você viu Eu tô carente A pessoa tá precisando do mimo daquilo Que coisa linda Não Ela faz coisas fantásticas No aniversário do seu João Marques Que Graças a Deus é meu pai Ela fez o Aras do Joãozinho Fez Temático Então ela fez Os bonequinhos Com camisa xadrez Cavalinho O curralzinho Não Cara Vanessa Você é top Você é dez Tá Criatividade Graças a Deus Não falta nessa família É um abraço Né É Eita Lasqueira Cabeça Poluída Dei uma experiência Dinamar Eu tô com a cabeça poluída Não Quem tá com a cabeça poluída É você Eu não Né Um Mais O que é Um Mais É Um E dois E dois E quatro Um E dois E dois E quatro Tá Eu Eu tô Caminhando Não é soma Então Ricardo Pacheco Tá mandando Boa noite Ô Ricardo Meu amigo O Ricardo Pacheco Vai arrumar Vai fazer a jornada Pra nós Lá em Cachoeira Dourada Inclusive ele ficou De mandar as imagens Do drone Ô Ricardo Agora falando sério Cara Tira pelo menos Uma foto aí Pra nós É Do lago Vê como é que tá A situação Pluviométrica Do reservatório Aí de Cachoeira Tá bom Basta só uma foto Manda com o celular Assim ó Ó O Popular Celular deitado Na horizontal Valeu 984-02-0006 984-02-0006 Pessoal Muita gente Tava me perguntando Com relação A uma possível Candidatura Minha É Deixa eu colocar Essa fichinha aqui Vou falar agora Pra depois E muita gente Me questionando Já que ia entrando Na justiça Contra o Marcos Pereira Que tá no ar Tá não sei o que Gente Passa a saber Da lei eleitoral Depois vocês discutem Comigo Conversa Com o velho Respeita Meus cabelos Brancos Pelo amor De Deus Ok E o que que eu falei Que estou aí Que se for pra vir O pessoal do mal A tribo da desgraça Se o demônio Se o demônio vier a tentar Gente Gente Eu estou nessa vida De rádio E agora Internet Há muitos anos Eu nunca Nunca Ao contrário De alguns amigos Meus meus aí Nunca 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 Perdi um processo Nunca Tive que pagar Uma indenização Então Respeite meus cabelos Na verdade Falar em pingue a letra Todo dia Cheguei na menina Do supermercado Falei assim Nossa coisinha Você está tão bonitinha Ela falou assim Bonitinha É um feio mal arrumado Eu falei Nossa Mas essa calça Está linda em você E para quem sabe Leu pingue a letra Pronto Fui embora Depois ela ficou assim Pensando muito tempo Mas peraí Eu não me entendi Eu não defini O que que você me falou Que ruindade Você chamou Mulher de feia Só te interromper José Carlos Carol Está assistindo Hoje é dia dos bombeiros Hoje é dia dos bombeiros Brasileiros Eu quero aqui Prestar a nossa máxima Já já vou falar Calma gente Eu vou falar com Com O Melo Viado Hoje é dia dos bombeiros José Carlos Carol Promessa é dívida Se Já falei Você passou da convenção Eu vou Entumiar A pedir voto Para você Se você realmente For candidato Ok Estou falando sério Porque eu te conheço Você é um cara bom E eu tenho certeza Que se você For eleito vereador Você será um bom vereador Tá É por isso Mas hoje é dia dos bombeiros E eu sempre faço Uma brincadeira Ninguém chama bombeiro Nem polícia Na hora da festa A não ser que saia uma briga Ou alguém Incendiar a casa Né Então eu quero aqui Mandar um abraço O Gratão O Boderli Que são os comandantes Aqui O primeiro E o segundo comandante Do nosso batalhão Bombeiros militares Aqui Em Goiatuba Quero aqui Mandar o nosso abraço O nosso reconhecimento Aliás A toda a corporação Senhores bombeiros militares O nosso respeito A nossa admiração Certo Pelo trabalho Que vocês realizam Não só Quando a desgraça acontece Mas também preventivamente Incluindo agora Na época Eu quero ver se eu trago O Boderli Para falar sobre Essa questão Da prevenção Do Covid Semana que vem Amanhã o Paulo Afonso Está aqui Vai trazer o violão Vai trazer Dois lindos de Coca-Cola Eita Mas eu quero trazê-lo aqui Para falar sobre Esse período de pandemia Sobre essa parceria Que foi feita Segunda-feira Juliano Galdino Que é da Agência prisional Terça-feira Major Wesley Aliás Terça-feira O delegado O Patrick Carniel Quarta-feira Major Wesley Então vamos ter Um começo de semana Todo ligado A segurança pública Eu queria Tentar conseguir Falar com o Boderli Para ver se a gente Fazia na quinta-feira O bombeiro militar E na sexta-feira Umas viola Aqui Diferenciada Eu Não sei se nós Vamos conseguir fazer Assim Dessa forma Não vai tentar A nossa agenda Era outra Teve que ser alterada Como eu disse para você O delegado Não pôde Vir hoje Está em Goiânia Lá Numa reunião Com o pessoal Da segurança Do estado de Goiás Da Secretaria de Segurança Então São vários fatores Que Como eu disse Não é possível Um delegado Um comandante de polícia Ter uma agenda fixa Porque ao mesmo tempo Que ele está Hoje pronto para te atender Ou te dar uma entrevista Ele Papu Ele já tem que correr E aconteceu Um sinistro Aconteceu Alguma coisa Não é fácil Trazer esse pessoal Aqui nos estúdios Então está aqui Eu entendo Perfeitamente Doutor Patrick Caniel Entendo Tranquilo Nós entendemos E foi muito Propositivo Porque o Meloviano Hoje é secretário O Walter Siqueira Estava assistindo O Meloviano É secretário Do município Secretário de agricultura E é uma pessoa Também Diretamente Ligada Ao Goiatuba Esporte Clube Então nós vamos fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Nós vamos falar Sobre a Secretaria Da Agricultura Sobre as ações E sobre os projetos Da Secretaria Da Agricultura E Também Falar Sobre o Goiatuba Esporte Clube Então Numa pessoa só Nós encontramos Duas Alternativas Então Essa É a beleza Beleza do Meloviano Além de ser um cara Super simpático Amigo da gente Conhecidíssimo Aqui em Goiatuba Uma pessoa Que tem A máxima consideração De todos A Luiz Maia Chegou lá Oi Luiz Maia É É O A Dinamarca Que é minha fã O Cacundão Tá lá assistindo Falaram isso Ô Cacundão Depois meu filho Você passa A agenda Pra gente Tá dando capoeira Lá na aula De capoeira Lá na feira Certo Tá E depois eu vou voltar Vou trazer você aqui novamente Pra falar sobre aqueles projetos Lá e tal Beleza Pode ficar tranquilo Você vai voltar aqui Você vai escapar não Tá E aí Eu vou lá Na roda Também jogar Aí você vai falar assim É Você também joga capoeira Pode falar Pode perguntar Pode Eu tenho certeza Que você joga Capoeira do São Paulo Não senhor Naquela não Aquela não Aquela não Salve 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 Irmão Tamo junto Né Um abraço Mandou um salve Pra você também Bom Gente Vamos falar com o Meloviano Chega de conversa Eu já falei da paulada na cabeça Com o cara Deu no outro lá Falou Não foi capoeira Não foi capoeira Não foi capaulada Não foi paulada mesmo Rapaz Foi feitiço Lá quase cumpriu o ditado De matou a cobra E mostrou o pau Menino Cara Quase que mata o menino Rapaz É igual o dia Que brigou De faca Lá de podão Lá no Você lembra Que já fez a reportagem Com o cara Arrancou o braço Do outro É O cara levantou o braço E o podão É Ai Chega a arrepiar Meloviano Muito obrigado Pela sua presença Aqui nos nossos estúdios É um prazer Recebê-lo aqui Primeiramente Quero agradecer A sua presteza A sua colaboração Com o nosso programa E também Já parabenizá-lo Pelo cargo Que ocupa Você que foi Chefe de gabinete Da prefeitura Inclusive ele acumulava Várias funções Interinamente Eu que agradeço Mas estava acumulando Eu que agradeço Marcos Pereira De estar participando Desse programa Que tem uma audiência Muito grande Obrigado Certo Vocês estão de parabéns O programa está Fazendo o maior sucesso E pra mim É uma honra Estar aqui Pra falar Do cargo Que eu ocupo Que é secretário De agricultura E que você falou Aí Eu fui Chefe de gabinete E respondia Pelas passas Interinamente Deixar bem claro Que não recebia por isso Sim Lógico Então Que chegava alguma verba Alguma coisa A gente tinha que ter um secretário E espaço pra assinar Isso E a pedido do nosso prefeito José Vieira Sim Eu aceitei o convite De De estar assumindo a secretaria À frente da secretaria De agricultura Pedido esse Dele Pra desenvolver um projeto Alguns projetos Não É só pra gente entender Aqui Veja bem pessoal O que vem Do ministério Do governo federal É necessário Que se tenha Uma pasta Ou seja Que se tenha Uma secretaria Pra receber o recurso E tem que ter alguém Pra assinar por ela Sim Sem dúvida Tem que ter um secretário Então mesmo que Interinamente Tem que ter alguém Pra assinar Porque senão O município Acaba perdendo Aquele recurso Ele pede a verba Ela volta A verba volta Exatamente Então é só Pra as pessoas entenderem Que você que tem casa Pra você entender E o Melovial Não ganhava mais Você estava Na chefia de gabinete Secretaria de agricultura E Indústria de comunidade Indústria de comunidade Indústria de comunidade Indústria de comunidade Só pra vocês entenderem Que uma pessoa só Estava realizando Esses três trabalhos Mas com o mesmo salário Com o mesmo salário Interinamente Só para Estar recebendo As questões das verbas Vai te esclarecer Aqui Porque conversa O Melovial Tem demais Conversa tem muita Conversa Fiada E afiada 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 Não só o Paulo Henrique Amorino Mas hoje Marcos Sim Hoje com o portal Do transparência É fácil de você ver lá O que que passa Por dentro da prefeitura Mas tem pessoas Que não querem enxergar Dessa forma Inclusive Eu estava vendo Recente Foi ontem Ontem e ontem Que nós falamos Sobre isto Da questão Da transparência Da prefeitura Foi no segundo Terço Foi no dia Que nós trouxemos O Rubim Bem na peça Isso Na nossa região Aqui Goiatuba É a primeira Colocada Em transparência Na região E no estado De Goiás Nós estamos Entre as 20 e mais Ou seja Na décima segunda Décima segunda Então assim Bom Para quem quiser Falar mal Eu também estou aqui Para puxar saco De ninguém não Estou falando O que eu vi São dados São fatos São números Não foi nós Que fizemos A matemática É o que Eu estou aí Exata Então 2 e 2 Sempre Não tem como Dar MEI Dar 5 Não Você rodou Entendeu? Mas é Os nossos parabéns O pessoal da contabilidade Da administração As pessoas Do orçamento Da finanças Enfim Se isso ocorre Hoje É porque Nós tivemos Toda uma estrutura Toda uma equipe Para que Goiatuba Figurasse entre As melhores Do estado de Goiás Parabéns para nós Eu digo Lógico Porque a prefeitura É nossa Lógico A cidade Prefeitura Fica E prefeitos Passam O que fica O que fica É o legado Então o que acontece É muito gratificante Porque nós passamos Por umas gestões Não vou citar nome Que quando você falava Em Goiatuba Era complicado Marcos No tanto Eu vou te dar Só uma testemunha Aqui Quando o prefeito Sumiu Eu vi aquela Aquela Fadiga dele De não saber Mais ou menos assim Vontade Grande demais Mas uma dívida Extraúrgica É muito grande Mostruosa É E engraçado Que a primeira licitação Que a gente fez Eu estava presente Você sabe Quantas pessoas Quantas empresas Vieram para participar Da primeira licitação Chuta Duas Nenhuma Ah Porque o descrédito Era tão grande Perante A imagem Da cidade de Goiatuba Que ninguém Fazia Questão de vender O secrédito Eu não tinha crédito Nenhum Vou te dar Vou complementar Essa questão Quando o prefeito Zé Vieira Assumiu O meu primeiro Cargo Foi de Diretor do SUS Sim Eu e a Flávia Eu e a Fátima Sim a Fátima A Fátima secretária E eu diretor do SUS Sim Nós passamos Hoje o que a Patrícia Pegou aqui Perto do que eu E a Fátima Pegamos Era terrível Nós Por exemplo Eu vou te Te dar um exemplo Aqui Rapidinho Aqui Dentro do laboratório Tem um Hemogenizador O que mexe o sangue Sim Para coagular É que trouxe Que fica balançando Os tubetes As moças Ficavam na mão Porque os nossos Estavam queimados E eu falei Então peraí Vamos arrumar isso aqui Liguei em Goiânia Falei Aqui é de Goiatuba E queremos ver Se você Vem fazer um orçamento Ver quando que fica Para arrumar aqui Você sabe qual foi A resposta que ele me deu Aqui tem três E nós temos Queda de Goiatuba Que mandou arrumar E não pagou E nós temos X de nota Que não foram pagas Nós não temos interesse Em atender Em atender vocês Eu peguei Pus dentro do carro No meu carro Fui em Goiânia Conversei com ele Falei que isso era Questão humanitária Que nós íamos Saudar essas dívidas No tanque Foi saudada essa dívida Sim, claro E ele se prontificou Confiou E eu trouxe E a gente teve Até a gente saudar A dívida com eles lá Certo Então Dentro daquele hospital Que nós recebemos Nós passamos Muita dificuldade Certo Em todos os sentidos Certo Até de alimentação Que isso Eu nem sabia Que estava tão ruim A licitação Quem ganhou a licitação Eu tive que ir lá Pessoalmente Ele falou Mera, eu não tenho mais condição De entregar alimento Você entendeu E eu falei Não, seu pai Vai entregar Porque agora É outra administração É outro time E eu me responsabilizo Se você não receber Eu pago no meu bolso Não é que eu sou melhor Que você Marcos Pereira Mas é melhor que o outro Ou mais Alguma coisa Mas eu Quando a pessoa Está num hospital Ela não tem condição Nenhuma De De brigar Por aquilo ali Ela está doente Ela não foi ali Para passear É verdade Ela está acamada Ela está precisando De que Seja ajudada E foi aos poucos A Fátima Eu e a gente Lógico Como Sem o prefeito Na frente Nós não teríamos Conseguir nada Olha Eu estou O rapaz Eu não sabia Cara Olha Está vendo Todo dia A gente toma um susto Aqui Eu não sabia O Cezinha Filho Ô Cezinha Cezinha Cezar filho Cezar pai Cezar tia Cezar Aliás Eu quero mandar Um abraço Não Quero mandar Um xingamento Para o Paulo Vitor Paulo Vitor Se eu Se eu Voltar Que eu estou Te matar Ele levou Um esterco Para mim Estou rindo E um esterco Está tudo contaminado Eu aguei meus canteiros Rapaz Mas nasceu praga Como é que eu vou plantar Minhas Cara Não Você não tem ideia Virou pura praga O esterco Todo contaminado Ô Paulo Vitor Eu sou miserento Eu quero te pegar Eu quero te Beliscar no cedo Até você chorar Mataram beliscando Igual você falou É Tá Rapaz Como é que você Vai falar um treinês Comigo E ele fica rindo Rapaz Ele dá gagalhada Não é porque Ele não é Que vai caipir É Paulo Vitor Eu ia falar Mas se considera Se xingar Tá bom Pronto É só pra gente Aí o Nisse Miranda Tá entrando aqui É Eu quero aqui Gente Eu não sabia Que a situação Da área de saúde De Goiatuba Já passou por esse perrengue Mas é bom a gente conversar Porque por exemplo Ele esteve Junto com a Secretaria de Saúde Depois foi para Chefe de gabinete Então as pessoas não sabem Foi igual O menino do DET ontem O doutor Murilo Doutor Murilo 35 mil atendimentos Quem vai pensar 35 mil atendimentos Cara 35 mil Atendimento Ô Marcos Que loucura isso Eu vou falar um negócio Para você aqui Não estou falando Para Vangloriar É, vai gloriar Não Mas eu falo Quando o prefeito Zé Vieira Se humil Goiatuba Eu vou falar com toda Franqueza Sim, com a vontade Eu sou da área agrícola O prefeito É Da área agrícola Se tivesse me dado A prefeitura Falado Você vai ser o prefeito Da gestão Da maneira que o Zézinho Pegou essa gestão Que é a gestão passada Eu não teria coragem De pôr meu CPF lá Para assumir como prefeito Porque eu estive lá dentro No começo No começo de tudo Não estou falando Porque tem muita gente Que puxa saca Essas coisas Não, eu sou amigo Do Zézinho De infância Certo Nós vivemos junto O pai dele Mas o meu vô São amigos De história De contar história Meu avô conta história Para o Zé E a gente Nós somos amigos Eu não queria Eu não teria coragem De assumir O que o Zé assumiu Ou seja Pegou uma bomba Para desarmar Eu vou te falar assim Por alto O Zézinho pegou A prefeitura de Goiatuba Com 132 milhões De déficit Ele pegou Com folhas Dos aposentados Atrasados Sim Pegou com salários Todos atrasados Ninguém queria Fornecer nada Para ele Empresa nenhuma E ele Foi atrás de tudo Ele foi atrás Ele não sabia No começo Como é que ele fazia Mas ele foi muito homem Para assumir a cidade E pôr a cidade Como ela está hoje Bom, então você acha Que no caso Hoje Gente Presta atenção Estou falando aqui Com o secretário Público Municipal Mas estou conversando Não com o secretário Estou conversando Com o Meloviano Ok Que porventura Está Secretário Então antes Que as pessoas Começam a ir É Não Tá Falar E nisso O Saulo Severo Estou assistindo também O Melo Só para a gente Deixar isso bem claro Para que as pessoas Saibam Então você acha Que hoje Muita gente Critica Ah, mas agora É ano eleitoral Agora que está fazendo Ou seja O problema Demorou muito Para consertar Marcos Vamos falar Da seguinte Assim Para a pessoa Entender Como você faz obra Como você faz asfalto Como você Executa Uma obra Primeiro Prefeitura Ela precisa de que? Para fazer obras E essas coisas Dinheiro Dinheiro Como é que você faz? Tem pessoas talvez Que não conseguem entender Que acham que o dinheiro Vem assim E faço Sem certidão O prefeito Não consegue Verba Para nada E estava devendo muito? A certidão De Goiatuba A certidão De Goiatuba O Zé Só conseguiu Com muita negociação Um dia nós estávamos reunidos Com a procuradora Sim Eu O Zezinho Os advogados Da prefeitura Sim Dois deputados Que esteve com a gente E Procurador Acho que o procurador Estava Não sei se o doutor Vinícius Estava Não estou lembrado Nós escutamos Tanta bobagem Dessa procuradora Que eu olhava Para o Zezinho E falava Vai infartar Eu só lembro Da palavra Que ele falou O seguinte Doutora Se a senhora Nos der Uma chance De alguma maneira O nosso sistema Que nós estamos Dentro da prefeitura Hoje É totalmente Do que aconteceu No passado Diferente Eu vou cumprir O que a senhora Pôr para mim Você entendeu? Ou seja Eu vou honrar O compromisso Eu vou honrar Igual ele falou Para os médicos Lá no hospital Que estavam Com aqueles atrasos Sim Não é só os médicos Não Mas eu falo A última negociação Foi com os médicos Sim E ele falou Ó gente Para mim não precisa De documento não Eu vou pagar vocês Assim, assim e assado Então mano Nós pegamos Saindo de lá E conseguimos um crédito Para receber Nossas verbas O Zé conseguiu Pagando As coisas que estavam Mais Juizadas Essas coisas Quer dizer E voltou a receber Começou a receber Recurso federal Recurso federal Estadual Mas tinha Estava impossível Ah o Suede Miranda O pastor Suede Miranda Lá do SMT Mandando um abraço Que meu amigo Meloviano Um abraço Um jeito bom demais Que dia que é a live dele É amanhã? Amanhã a live dele O Cleiton Cleiton Queiroz Queiroz Gente O testemunho daquele cara Desculpa aqui Eu sou Meloviano Só para Eu vou encerrar Minha live Amanhã Eu vou encerrar Faltando dois minutos Para as dezenove horas Às dezenove horas Eu vou linkar Com o face Do Suede Miranda Eu vou linkar com ele Ok? Porque o testemunho Do Cleiton Queiroz Ele é cego Ele canta Toca É uma coisa linda Ele não é cego Ele não tem os olhos Mesmo Não Mas você não tem olho Não Não é que é a cegueira Ele não tem Ele não tem os olhos Eu assisti o testemunho Quando você fala aí Eu posso tomar uma aguinha rapidinho Não Eu vou buscar Não pode deixar Eu vou lá buscar Só um minutinho Só buscar Vai lá lá Gente Presta atenção O Cleiton Queiroz O Cleiton Queiroz Ele não tem os olhos É um testemunho É uma Na verdade É uma lição de vida Ele toca violão Ele ministra Sabe Gente E amanhã a live Do Suede Miranda Tá É uma live solidária Uma live beneficente Uma live beneficente Tá Você tem aí o coisinho Não Eu mandei pra você Mas amanhã a gente põe no ar Então amanhã Eu vou com o Paulo Afonso Até 18h58 Né Ele levou o microfone 18h58 Então O Gianni Humberto Tá lá ligado Ô Gianni O Gianni lá do Zé do Prato Gente Amanhã Nós vamos encerrar a live Falta Dois minutos Dois minutos Para as 19h Ok Porque 19h começa a live Do Suede Miranda E eu quero pedir aqui A todos os meus amigos Da Web Mais Web TV O Leão Certo O Austin Gomes Pessoal da internet Por favor Vamos linkar todo mundo Vamos criar uma grande rede E outra Gente Vamos Vamos assistir Não é um testemunho É uma lição de vida Que aquele cara Meu amigo Aquele cara Dá uma lição de vida Pra gente Ele dá uma lição De vida Sabe Assim Como nós estamos passando Momentos Tempos pandêmicos E muita gente Tá descrente na vida Tá Às vezes com Quem é da depressão Essa coisa toda Gente Eu resumi só um pouquinho O que aconteceu Alguns anos atrás Ele veio aqui na IBR Sim E Eu tava lá Você tava lá Ele tocou todos os instrumentos Da igreja E o pastor Tá encerrando Começou na bateria Toc 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 O pastor Já ia danar Já Porque assim O pastor De na vez Começou a bateria Tocando O pastor Olhou assim O cara Tá falando a bateria Quebrando a bateria No pau Lá Ele toca violão Toca teclado Toca bateria Bateria Baixo E ele Ele não tem os olhos Ok Pra você Que acha Que sua vida Tá difícil Então amanhã Na live Lá Do Suede Miranda Tá bom Mas ele toca Ele faz o Violão dele A Dilson A Dilson Feliz A Dilson Feliz Não era a Félix Não Mas ele colocou Feliz A Elza Maria Cavalcante Ele era Ela Ah a Dilson É Lutador de Jiu Jitsu A Pai ganhou Altas lutas Aqui na região Muito bem Vamos voltar Respira Voltando Aqui Pra entrevista Você converte mais Não Eu só conto Tem um negócio Marcos Nós que é pitador Vai ficando A boca Vai ficando Seca Gente Estou aqui recebendo O Melo Viano Com muito prazer Nos nossos estúdios Hoje E eu gostaria Que essa live Fosse replicada Você que puder Compartilhar Curtir Repassar Ok Por gentileza Faça isso Porque existem coisas Como ontem Nós ficamos sabendo O Ricardo Da Débora Está assistindo O Arthur Marques Vieira O Arthur Marques Vieira O Arthur Um abraço A vocês aí Eu gostaria Muito O Melo Viano Que igual Quando nós falamos Ontem Dos 35 mil Atendimentos Hoje Você está falando Aqui que Goiatuba Não tinha crédito Pra comprar Nem na padaria Do Sozé Zero Zero Crédito Zero Chamou A prefeitura Chamou pra licitação Não apareceu Ninguém Nem pra participar A primeira licitação Nós fizemos Eu não lembro Do que que Se tratava Cara Isso é ruim demais Pra pagar Mas hoje Nós somos os melhores Hoje o prefeito Zezinho de Vieira Está de parabéns Compra Aonde quer No Estado de Goiás E fora do Estado de Goiás Hoje As pessoas As empresas Faz questão De vender Pra prefeitura Tem certidão Arrumou tudinho Certo Estou tudo arrumado Eu estou só Perguntando Isso Já tem um tempo Já que está arrumado Veloviano É um cara do bem É um cara do bem O Ricardo Irmão do Arthur Não É o outro É oi É o Ricardo Ah o Ricardo Da Débora É É oi É porque aqui É o meu ícone Da rádio Da rádio Da rádio Você sabe por que Eles falam isso Que eu sou do bem É porque São meus primos Então está valendo Ou gente Amanhã Paulo Afonso Falando sobre o projeto Dele lá Em Barreto Sobre os projetos Que ele também tem Aqui em Guanatuba E vai trazer A Viola Certo E dois litros de Coca-Cola Torreza 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 Eu vou trazer Falar nisso Eu preciso Eu preciso levar Uma vasilha Você tem que levar Uma vasilhinha Não vou lá Porque está dentro Uma panela desse tamanho Como é que eu vou fazer Não vou lá Já está salgado Já falei O trabalho Que você vai querer De comer Não rapaz Eu vou comer estranho Vou até avisar Para a mulher Fazer um arroz branco E bora Um arroz branco E comprar uma joquinha Também Uma joca Com torreza Rapaz Lá em casa Não entra uma joca Não rapaz Lá em casa O trem é mais bruto Não falar nada Mário Júnior O Mário Júnior Está lá Coisa boa Meu nome Viano Agora vamos mudar Um pouquinho de assunto Nós sabemos A secretaria De agricultura Onde você está hoje Só para a gente falar Rapidinho sobre o projeto Que vocês estão fazendo Com o pessoal Da agricultura familiar É Isso aí Marcos Mas aí agora Parou Está tudo travado Mas vamos falar Sobre o projeto Por gentileza Rapidinho Para a gente mudar De assunto Como o prefeito É agricultor Tem fazenda Propriedade Ele Sempre lá atrás Nós temos que fazer Alguma coisa Para a família Para os Para a agricultura familiar Para a agricultura familiar Melo Nós temos que fazer Alguma coisa Porque A pessoa O assentado A agricultura familiar O cara tem Uma terra pequena Sim Então o que acontece Ele tem Tem uma criação de porco Uma galinha Umas mandiocas Essas coisas E fica mais ou menos Naquilo E eu fiz um levantamento Marcos Que 80% Sim Dos legumes E verduras Que a gente come Aqui em Goiatuba Nas feiras Vem do Seasa de Goiânia É credo É O que nós temos Aqui em Goiatuba Folhas Alface O tomate Couve O repolho Alguns produtos Mas As frutas Eu não sei se você sabe O Nordeste Com aquela sequidão toda É um dos maiores produtores De fruta Que tem no Brasil Agora o Bolsonaro Meteu água lá Então o que nós queremos O que o Zezinho O que o Zé Quer E a gente desenvolve um projeto Sim Para estar atendendo Esse A família Agricultura familiar O que que acontece Marcos Quando eu estava Na secretária Que eu era chefe De gabinete Eu fui procurado Por um rapaz Da multinacional Sim Que eles tem que Prestar esse serviço A comunidade Sim A ação social Da empresa Eles tem que fazer isso Sim E procurou Naquela época E eu repassei Essas coisas Para o prefeito E logo em seguida Vem a pandemia Mas eu já tinha sentado Com o Alceu Que é o chefe Da agrodefesa E com os assentados Que Faz parte lá Dos assentados Lá Que faz parte De morrinhos Gente Vamos falar Quem não teve A curiosidade Ou a vontade Porque assim Muita gente tem preconceito Mas na barraca Que eles montam Aqui na pecuária Rapaz Não tinha um menino Que faz umas rapadurinhas Desse Uma amizinha assim E falaria Sua coisinha Você podia trazer Aquelas rapadurinhas Para vender aqui na feira Porque só tem o João Da rapadura Que a maior rapadura Do Brasil É o do Sou João Da rapadura É aqui Na nossa feira Tem a melhor rapadura Do Brasil E de rapadura Eu entendo Que eu fui criado Por nordestino Tá certo? O papai sabe O milagre da rapadura Por isso que eu estava vivo Até hoje Não é não Seu João É É o milagre da rapadura Agora que eu lembrei É Vou conhecer com o Zé Geraldo E com o Zé Geraldo Zé Geraldo E o Alceu A gente começou a conversar E eu já comecei a fazer Esse projeto A pedido do prefeito Pro projeto Não só esse projeto Para os assentados Mas Eu não sei Se você sabe Goiatua foi uma das Bacia leiteira Muito grande Sim Hoje está com problema Hoje está com problema E essa é uma preocupação Do prefeito Ah, mas como que o prefeito Pode Não Você vê uma polêmica Comprar leite de fora Comprar leite de fora Então eu tive com o Clem Tive com o Clem Que é o técnico lá Que é representante da Polêm Sim E conversei com o pessoal Do Banco do Brasil E a prefeitura Vai intermediar Essa situação Um projeto Que eu estou desenvolvendo Sim Tanto dos assentados Como da questão do leite Aqui em Goiatua Então Nas outras gestões Marcos A Secretaria de Agricultura Só tinha um nome Certo Era uma placa Era uma placa Hoje não Nós estamos trabalhando É um pedido do prefeito O prefeito Preocupa com isso Com os assentados Sim Assim Vou te dar só um link O que é o rumo Que o prefeito quer Não sei se você sabe Que o Buriti Domina Plantação de banana Nossa região E agora tomate Sim E Goiatuba Ainda está um pouco atrás É Buriti Não sei se vocês tiraram Aquilo para o mar Também Estava plantando Muita laranja Tirou Tirou Agora não vai Laranja e a goiaba Tirou Tirou O que nós queremos A nossa linha Do pensamento Que a gente está Querendo seguir É o seguinte Além de produzir As verduras Aqui Certo Para abastecer Nossas feiras E por que não Mandar para fora Igual a Buriti Está mandando tomate Para São Paulo Lógico E capacidade Para isso Nós temos É só não usar O esterco Que o Paulo Vítor Trouxer Certo É só não usar O esterco Do Paulo Vítor O Túlio César Aristides É só não usar O esterco Que o Paulo Vítor Trouxer Gente Não pega Tá Pelo amor de Deus O esterco Vem contaminado Dá praga No seu canteiro Nas capim De tudo quanto é cor Tem capim roxo Capim rosa Capim Paulo Vítor Você Tá Considera-se xingado Vamos aproveitar O tempo aqui A Dinamar Está falando Que amanhã Vai ter cerveja Não Amanhã tem Coca-Cola Certo Aqui Graças a Deus Todo mundo aqui Não bebe Só água E Coca-Cola Só água E Coca-Cola Não Guaraná também Não bebe Também Ah eu gosto muito Só da limonada Gente a receita Perfeita Você pega duas rodelas De limão Joga no fundo do copo Duas pedras de gelo E dá uma Só uma machucadinha Assim Depois você derrama Que é só da limonada Assim Que copo Pão grande Dá Olha Menino de Deus Gente Mas vamos falar um pouquinho Sobre futebol Pra gente aproveitar o tempo Esse finalzinho aqui Você esteve à frente Do Goiá Tuba Esporte Clube Hoje ainda faz parte Da diretoria Do Goiá Tuba Esporte Clube O Goiá Tuba Esporte Clube Graças a Deus Saiu da Vamos dizer assim Saiu debaixo do tapete Pra caminhar Sobre o tapete Ok O Goiá Tuba Esporte Clube Deu um show Um show De futebol E agora infelizmente Está tudo Como é que está o Goiá Tuba Esporte Clube O Beloviano Me conta um pouquinho Sobre esses últimos Esses últimos dois anos Vamos falar assim Não, não Eu peguei o Goiá Tuba A pedido do prefeito Sim Mais um pedido do prefeito Que eu acatei Você é doido? Eu acredito Porque é o seguinte O Zé é um cara muito coerente Certo? É um cara do bem É um cara que eu acredito nele Sim Então Estava aquilo lá Era para ser o Alexandre Quimca E o Marcinho Que eu Ele ganhou Mas ele é anunciado Sim E aí eu peguei o Goiá Tuba Fizemos uma eleição lá Ninguém queria e tal Peguei o Goiá Tuba Aí eu falei Desde o começo Não vai Não vou por Na minha gestão O Goiá Tuba não vai jogar Eu só vou Só vou Pô o Goiá Tuba jogar Na hora que eu arrumar A vida financeira Do Goiá Tuba Na hora que tiver arrumado Aí você começa Uma vida nova, né? Sim Porque se você começar Com dívida Você vai arrastando Aqui lá E o trem vai atrasando E o trem vai bagunçando É... Na época Eu tive até Um apoio muito grande Do deputado Tales Barreto Sim Não posso ser Injusto Não Não E o que O que fizer de boa Igual ontem falou sobre Rubens Vicente Não foi? Rubens Marques Rubens Marques E o Tales ligou pro Pita Porque eu tentei ir lá no Pita Três vezes E não fui atendido Sim Certo E o dia que eu sentei com o Pita Que o Tales me ligou Ele falou Por mim Eu não volto a jogar bola mais Mas como assim? E foi me mostrar As documentação Depósito Envelope em branco Não Bagunçado Qual que era a dívida do Goiatuba? 92 mil reais Foram a multa de invasão de campo É... Não pagaram duas arbitrages Ou uma arbitrage só E tinha uma... E a CBF que tava... Tinha que pagar Se não pagasse Era 120 mil Era 2,500 Se não pagasse Era 120 mil O que que aconteceu? Não, mas que juro Negociando Não, não é questão de juro É porque aí A Goiatuba O Goiatuba fazia parte Do quadro da FIFA Sim Se eles perdessem o prazo Ele não fazia Não ia fazer parte mais No tanto que o Goiatuba Faz parte do time Mania É Você sabe que aqui em Goiás Só tem 3 times Que faz parte do time Mania Não, 3 não, 4 Goiatuba Goiás Vamos lá Goiás, Vila Atlético E Goiatuba Certo O Itubiara Só pra citar uma base O Itubiara não faz O América de Borrinhos não O Codicaldas não faz O Cate Catalão não faz Entendeu? Ou seja Nós figuramos Em tempo de futebol Nós figuramos Como os grandes Times Do estado De Goiás É Entendeu? Então pra manter A grandeza A gente Lógico Tem que gastar E aí Marcos Eu fui em todas as rádios Sim Acho que eu não sei Se foi no seu programa Aquela vez Você foi no Paulo Com o Paulo Serrano Foi no Paulo Não foi no outro lado Mas eu fui em todas as rádios E falei na época Falei Nós vamos acertar a situação No Guiatuba O Paulo Prado aliás Não foi no Paulo Serrano Não foi o Paulo Prado não Foi outro rapaz Tá bom Aí o que acontece Falei Vamos acertar Aí o Pito Falei 90 mil Você vai pagar? Falei Não Não tem condição nenhuma Pra pagar isso aqui Não posso fazer dessa forma E falei pra ele O que você dá pra fazer O mínimo aí Pra gente acertar Parceladamente Sim Ah eu vou fazer por 40 Aí eu falei Então pega a dívida O valor da dívida principal Aquilo era juros Multas Me dá o valor da dívida principal Você que dava 30 mil reais Falei Eu pago isso aqui Da seguinte forma Pago 5 E os outros Você parcela em 5 vezes Sim Então assina aqui Vou fazer uma boleta Aí esses 5 mil reais Eu parcelei em 3 boletas Uma foi o Fausto Que pagou Do churrascão Sim A outra foi aquele rapaz Que comprou o cartuchão lá Eu esqueci o nome dele O Merela Não não Que comprou o cartuchão lá Como é que é Hoje é sumergado de primavera É o Merela É o Merela E o outro foi o rapaz Que dá manutenção Nos veículos Ali na rua Do colégio militar Eu não vejo o nome dele O que é A gente mexe com a gente Mas não lembro Esses 3 pagaram Ficaram 5 mil reais Agradeço a eles Eles foram parceiros nossos Nos ajudaram Ficou 25 mil reais Pôs a casa em ordem Certo Levei Credibilidade Daquilo que tinha sido Jogado fora Igual o Zezinho fez Com Goiatuba Com a cidade de Goiatuba Que hoje A cidade é uma cidade Que todo mundo quer Estar junto Quer participar Vem empresas de tudo Tem crédito na praça Tem crédito E eu fiquei amigo do Pita Certo Quando foi vencer Minha gestão Eles falaram Eu quero que você Continue Continue E a dívida Estava parcelada Eu falei Eu não tenho Disponibilidade Agora Eu já fiz a minha parte E eu falei Nas rádios O papel que eu fiz Eu nunca vou ser Lembrado por isso Porque se o Goiatuba Jogou Foi porque Eu fui atrás Não Se você pegar 120 mil Para transformar em 30 Em parcelado Pegaram aquilo Já pronto Aí Teve as eleições Eu até Não sei se você sabe Eu fui processado Processado O time do Goiatuba Também O clube Goiatuba Esporte Clube Por quê? Eu não queria fazer parte Do Da chapa Sim Tinha sido convidado Para ser vice De outra pessoa Sim E eu falei Que não queria E essa pessoa Ficou com raiva de mim E depois perdeu De 27 a 7 E perderia Várias outras vezes Porque eu não queria Fazer parte E eles me puseram Lá na chapa Que foi vitoriosa Mas não pedi voto Para ninguém Não fui atrás De ninguém Você entendeu? E o Alexandre Quinca Mais o outro rapaz Lá Que trabalha na Weasmark Ganhou Em cima disso aí Foi feito um trabalho Que você conhece Que é o trabalho Do Goiatuba Esporte Clube Que foi campeão em vínculo Claro Situação hoje Do Goiatuba Isso Nós tivemos Muita sorte Assim Sorte não Essa pandemia Que aconteceu É a mesma situação Voltando na Secretaria De Agricultura Está parada Porque nós não Podemos reunir Então o Goiatuba Esporte Clube Esse ano Eu acho muito Improvável Que esteja De campeonato Só se mudar muito Certo Mas a situação Do Goiatuba Esquinte Não deve nada Prestação de conta Certinha O Goiatuba Não tem processos Questões Pendentes Pendentes Anteriores Dois de cabeça Prescreveu Prescreveu Aí que foi o negócio Nós contratamos um advogado O doutor Eric Um abraço Para o doutor Eric Conheço ele Gente boa Sobrinho do Zezinho O que nós fizemos Nós rumamos uma pessoa Com a queima do fórum Porque o processo Ele expira Se você não der sequência nele Ele expira Você mandou queimar o fórmulo Pois é Vai cair em mim essa culpa O que aconteceu Essas ações Sim Prescreveram Sim Então nós aproveitamos Dessa ocasião Resguardado pela lei Sim Claro Lógico E entramos Acho que ficou um ou duas Não sei Mas eu acho que a gestão Já fez o acerto O acordo E o Goiatuba É isso que é hoje O Goiatuba hoje O Marcos Pereira Tem condições de disputar Campeonato É montar um time E a estrutura está pronta É O Goiatuba hoje tem que investir em base Sim Porque ninguém dá conta De fazer time de verão E como é que nós vamos investir em base Aí essa gestão Ela junto com o prefeito Que o prefeito já estava com um projeto O Zezinho estava com um projeto Para tirar essas crianças do celular Você entendeu Não é para formar jogador Mas é para formar cidadão De caráter, de respeito Sim, sim, claro Então a primeira dama Quero mandar um abraço também Para a primeira dama Ontem eu mandei um abraço para ela também A primeira dama Não sei se o Zezinho ficou com ciúme não Mas eu mandei também Maura Marques É uma preocupação da primeira dama E ela está Ela A hora que voltar As regularidades normal Sim É um projeto do prefeito É um projeto da primeira dama Está tirando essas crianças Isso aí O prefeito vai Produzir da maneira que ele O projeto dele é muito bom Porque ele vai pegar essas crianças Vai dar uniforme Vai dar café da manhã Vai Você entendeu Entendi Ou na verdade vai fazer uma estrutura De time de futebol grande Isso Para fazer a pineira Deixa eu só terminar aqui É engraçado que as pessoas Para criticar são É fácil demais Fácil Nós estávamos preparando Para montar um time Aí os caras Aí os caras falam Ah o Meloviano Vai pegar esse jogador E pôr o nome dele Gente Jogador Que revela na base Do time do Goiatuba Ele é patrimônio do Goiatuba Ele não é patrimônio do Marcos Pereira Nem meu Nem nada O que que nós fizemos O estatuto Nós temos o Sonny Anderson Hoje Ele está no futebol exterior Foi revelado para o mundo É de Goiatuba Não é O Sonny Anderson E outra coisa O Lenius que foi meu vizinho Também Há pouco tempo conversando com ele O André Eu lembro do André menino Então Ele é vizinho meu Você entendeu Então assim Nós Temos que parar com essa coisa De achar que o povo Quer levar vantagem O patrimônio do Goiatuba Esporte Clube O jogador formado na base É do Goiatuba Esporte Clube Não é de ninguém Então o Goiatuba Está no projeto certo O que que nós temos que fazer É manter Esse trabalho De pessoas honestas Tomando conta De 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 órgão De Órgão público Sim Você entendeu Claro Gente Marcos Pereira Eu não quero se fazer de ninguém De falar de ninguém Mas ninguém dá conta De tocar um time Eu Que tenho meu patrimônio Não dou conta De tocar o time Goiatuba Esporte Clube Se não tiver apoio da prefeitura Claro Apoio dos vereadores Apoio do prefeito Não tem time do interior Que dá conta De sobreviver Sem a ajuda Ajuda da prefeitura E dos vereadores Foi muito importante A ajuda dos vereadores Aqui de Goiatuba E do prefeito Para o Goiatuba Ter feito aquele papel Ser campeão invicto E precisa de fazer isso E deu show 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 Cara Eu nunca narrei Nunca tinha narrado Experimentado fazer Eu narrei Corrida de kart Foi repórter Foi Comentarista Corrida de kart É doído fazer É Foi comentarista Plantonista Mas nunca Me apeteceu Narrar uma partida De futebol E o Francisco Que hoje está narrado Goiás FM Que é um excelente Narrador de futebol Me deixou na mão Justo Daquele último jogo É E eu tinha conversado Com o Nilton Vitorino E eu fui experimentar Na verdade Nós ficamos conversando Lá E eu experimentei Só gritava Goiás Marcos Eu não posso ser injusto Com as pessoas Que me ajudaram Sim Nilton Vitorino Você falou aí Sim Foi muito importante Para a minha gestão E outra pessoa Nedir Justo Sem essas duas pessoas Assim Mais próxima A mim E o Pizza Também Que era meu vice O Ederson Pizza E o Ederson Pizza Quero mandar um abraço Para eles Para o Nilton Vitorino Para todos eles Gente O Pizza É o Ederson Pizza Lá da Super Pizza Fazer um comercial De 0,800 Para ele aqui O Ederson Pizza E você me paga Tá Manda uma pizza Para nós aqui Nedir Justo Que foi muito importante Também Porque ele reuniu Todas as documentações De processo Essas coisas Em cima Do que ele arrumou Para mim Porque se ele não quisesse Fazer nada Ele não faria Estaria perdido Ele arrumou tudo Me entregou E eu fui atrás do advogado Contratei o advogado Junto do Dr. Eric E nós fizemos essa questão De dar baixa Nesses processos Então foi muito bom O Goiatuba Tá limpo O Goiatuba Tá pronto Eu falo que o Goiatuba É o único time No estado de Goiás Que não tem dívida Tá 100% organizado 100% Graças a Deus Gente Conversei aqui Com o Meloviano Secretário Municipal De Agricultura Faz parte Da diretoria O segundo vice-presidente Do Goiatuba Esporte Clube A gente espera Que essa coisa Passe Eu não sei Como é que a Confederação Goiana Vai fazer Nessa época Agora Mas A gente espera Que algo aconteça Bom Se acontecer É certeza Que o Goiatuba Está apto A Disputar Qualquer Campeonato Principalmente agora Nós vamos para Simulona É um azulão Inclusive Nós ganhamos Como também A torcida Mais animada Na internet Você lembra Que eu não fui lá Para a porta Do estádio Máscara azul Você lembra disso Máscara azul Camisa azul Azulão E tal Eu fiz uma firula Lá O Marcos Antônio Está lá Assistindo a gente também Então pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Que compartilharam Que nos assistiram Quero agradecer Que o Meloviano Pela presteza Pelo Comparecimento Esse bate-papo Parou Só deu pausa Ele vai ter um play Daqui uns dias Nós temos que voltar A falar De novo Com o Meloviano O assunto Ficou pequeno Nosso bate-papo Amanhã Paulo Afonso Vai estar aqui Com a Viola E falando Sobre os projetos Que eles desenvolvem Porque é gente De Goiatuba Que faz coisas Para as pessoas De Goiatuba Que servem de exemplo Para você Que está aí do outro lado Nos assistindo Tá bom Então são pessoas Que com ações Às vezes Pequenas Mudam a vida De muita gente Amanhã A Paula Afonso Vai estar aqui Vai trazer Coca-Cola Água de coco O que você pediu Para ele trazer? Coca-Cola Biscoito Biscoito Garcia Você que traz Biscoito Garcia Você que traz Biscoito Biscoito Garcia Ali na São Paulo Esquena que é Tapajós Biscoito Garcia Você que traz Pelo amor de Deus É possível Seu sogro vai Morrinhar lá O pacote de biscoito Para nós Gente um abraço Quero agradecer Enormemente O Meloviano Quero agradecer Aqui A Prefeitura Municipal Ao Prefeito Com todo o nosso respeito Por ter liberado O secretário Para estar aqui conosco O nosso muito obrigado Zezinho um abraço Dona Maura Vou ficar mandando abraço Para a senhora de Maia Eu sou o Zezinho da Ciúme Tá bom Mas um abraço Quero aqui agradecer A você que esteve aí Do outro lado Nos assistindo Que Deus nos abençoe Nos guarde Nos proteja Nos ilumine Eu volto amanhã Se Ele assim nos permitir Eu tenho fé Ele permitirá Que Deus é bom E a sua bondade Dura para todo o sempre É isso E acabou de sair o relatório Ah cadê o Covid Manda aí Cadê Deixa eu pegar no seu telefone Mesmo Vou falar rapidão Que está no fim Fala rapidão Aumentou Oitenta e oito Casos confirmados Sangue de Jesus Internados dois Isolados Dezenove Curados Sessenta e dois Amém Acho que subiu Ousa se eu não me engano É Mas Um óbito suspeito Quatro óbitos Casos descartados Eu não vou falar Sessenta e quatro E quatro em análises Quatro suspeitos Ainda tem quatro suspeitos Ainda né Marcos eu posso fazer Meu agradecimento Não a vontade Eu quero agradecer Eu quero agradecer Você Por ter me dado Essa oportunidade Por ter me convidado Agradecer A população de Goiatuba Por confiar na gestão Do Senhor José Vieira E Dizer que Na hora que passar Essa pandemia Eu tenho certeza Que vai passar Que as coisas vão melhorar Nosso projeto Para a Secretaria de Agricultura Os assentados Vai estar À disposição E nós vamos estar Vindo aqui Passando para você O passo a passo Com o maior prazer E Mostrando o que vai ser feito Tá Com o maior prazer Muito obrigado A você e a todos Que estão nos ouvindo Com o maior prazer Será um Prazer Notícia boa É comigo mesmo Gente Um abraço Sobre, saúde e sucesso Tchau, Tô aí Até amanhã Até amanhã E usa máscara, gente Usa máscara Tchau, tchau Estaduar Prosa Polícia E Política Com Marcos Pereira